Há 199 anos, no dia então 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro dizia que não voltava a corte em Portugal e permanecia o Brasil. Ficou conhecido como o dia do fico, que já era um dos começos das tratativas de deixar o Brasil independente. Não que o Brasil fique inimigo de Portugal, esqueçamos isso, são acordos, seria inevitável a independência do Brasil. Mas e se Dom Pedro e a família real toda ficassem e voltassem para Portugal? O que teria acontecido? Quando teria ocorrido a nossa independência? Será que as pessoas envolvidas seriam outras? Será que os rumos daquele momento histórico determinariam um futuro diferente do que de hoje? Ficaremos no achismo. O que vale é que entrou para a história o dia do fico. Até mais!